Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Funtinelli, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Gente, quem me segue nas redes sociais já sabe que eu sou a louca dos quadros. Amo plaquinha, amo quadros, amo quadros que representam coisas, mensagens que nos trazem sentimentos bons, reflexão, enfim. E estamos aqui no canal vivendo o momento de série de quadros. Pois é, é o segundo vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a fazerem os quadrinhos. Nós já aprendemos a fazer esse quadro, se você ainda não assistiu a aula, se você ainda não aprendeu, clica no card aqui em cima, corre lá para você aprender. Esse aqui eu não ensinei ainda, mas ele é super fofo, muito bacana, representa muita coisa, né? Me recuso a afundar. E hoje nós vamos aprender a fazer esse quadrinho aqui super fofo. Seja leve, simples assim, né? Ah, eu quero contar também para vocês a novidade aqui do canal. Se você ainda não sabe, senta aí que eu vou te contar o que está rolando por aqui. Nós temos uma novidade que é um botãozinho azul aqui embaixo no vídeo escrito seja membro. Vocês podem fazer parte do clube Raquel Fontenelle. Vocês podem ser membros do canal Raquel Fontenelle. Não perca tempo, já clica aqui, vem participar do nosso clube. O que eu ganho com isso, Raquel? Tá doida? Já vou contar para você o que você ganha com isso. Todo mês no clube vai ter uma aula exclusiva somente para os membros. Aula com técnicas de workshop presencial. Então, vão ser aulas com técnicas avançadas, peças grandes que vocês amam, né? Para decoração. Exclusiva somente para membros, né? Isso é muito importante para lidar. E todo mês vai ter uma enquete onde os próprios membros vão poder escolher a aula, a peça, o personagem que eles querem, tá? Esse mês, vocês já estão aí praticamente vencendo, né? Turma da Mônica. Então, vocês que são loucos para me ensinar os personagens da Turma da Mônica, já clica aqui e vem ser membro do nosso clube. É pago, tá? Custa R$7,99. É pago pelo cartão de crédito. Não tem outra opção de pagamento porque é um aplicativo oferecido pelo YouTube, tá? Eu não consigo fazer nada em relação a isso, infelizmente. Então, a única opção que tem é pagamento por cartão de crédito. O valor é super simbólico, pessoal. Né? R$7,99. A gente não faz nada com R$7,99 hoje em dia. Então, vale muito, muito a pena. É uma troca, né? Eu ofereço para vocês aí uma aula bacana, técnicas avançadas, personagens que vocês querem. E vocês me ajudam aqui também no crescimento do canal. Então, bora aprender? Vem comigo. Ah, não esquece de comentar, curtir e se inscrever no canal também, se não for inscrito. Bom, pessoal, vamos para mais uma maratona de quadrinhos, porque eu estou amando fazer esses quadrinhos. Então, ó, essas moldurinhas baratinhas que a gente compra em rodinhas de utilidades, tá? Eu tiro essa parte daqui, ó. Tem uns que dava tirar assim. Esse não deu. Então, a gente pega aqui, ó, um alicatinho. Esse aqui tava bem pregado. Parabéns pra quem fez. Tirei. E eu vou usar essa parte aqui, tá? Então, isso aqui não importa muito que vai ficar feio. Abri a massa aqui. Eu vou usar a massa branca. Vou passar cola na base. Vou usar aqui, ó, a cola branca da Tec Bond. Então, eu vou espalhar. Espalhar com a mão mesmo. Esse eu vou fazer diferente. Eu vou colocar primeiro a massa, sem texturizar. E vou texturizar no quadrinho, tá? Então, ó, eu vou alisar. Aperto aqui as laterais. Vou usar uma esteca de faca. As estecas que eu utilizo são as estecas de luxo da Virlene. Pra vocês comprarem, vocês falam diretamente comigo. Os meus contatos estão todos na descrição do vídeo. Hoje eu vou usar esses marcadores, tá? De Capitonê. E aí, como ele não dá inteiro assim, eu vou fazer deitadinho. Esse aqui é o marcador da Bluestar. Então, aperto. E aí, dou sequência aqui. Vamos reservar por enquanto. Para os balões, nós vamos precisar de sete bolinhas de 4,5 gramas cada uma. Nós vamos sovar bem. Faço uma bolinha sem rachadura. Faço uma coxinha. E dou uma achatada. Achato assim, ó, na palma da mão. Pra que as beiradinhas fiquem mais finas. E o meio mais gordinho, tá? E aí, a gente vai fazer isso com todas. Eu vou definir que esse aqui vai ser o balãozinho que vai estar em evidência. Então, só nesse que eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, ó, na pontinha. E vou apertar de um lado e de outro. Pra fazer o biquinho do balão, tá? E aí, ó, dou uma apertadinha de novo. Assim. Eu já vou colocar na moldura, porque aqui, ó, já tem... A gente perde quase um centímetro de cada lado. Então, se a gente já posicionar aqui, a gente já vai, né, posicionar os balões dentro certinho. Vou apertar. Nós vamos usar cola branca pra colar tudo. Vou colocar aqui um pouquinho na palma da minha mão. E a gente passa no balãozinho. O primeiro é centralizado. Aperto. E aí... Vamos colocar um de cada lado. Eles estão molinhos, então a gente consegue apertar e ele ir modelando e um se encaixando no outro. Dessa maneira. Eu nunca tenho um jeito certo de definir cores. Eu peguei aqui um branco, um pouquinho de marrom, um pouquinho de amarelo. Pra fazer a casinha. Vou usar um cortador quadrado. Esse aqui tem quatro centímetros. Corto, tiro as rebarbinhas. E aqui mesmo eu vou cortar o telhadinho da casa, tá? Então, eu vou fazer, ó... O telhado. Achei que a casa ficou gordinha. Então, eu vou tirar um pouquinho só de cada lado. Assim. Passar cola. Vou colar tortinho assim, ó. Um pedaço dentro da moldura. E um outro pedaço fora. Abri um pedacinho de massa rosa pra mim fazer a portinha, tá? E aí eu vou cortar um retângulo. Nossa, gente. Nem me deu. De primeira! Aqui, então, só vou acertar. Vou passar a colinha também. E vou centralizar aqui na nossa casinha. Fiz um rolinho aqui com a massa, um marrom mais, um tom acima, né? De marrom do que a casinha. E aí eu vou cortar aqui uma pontinha. Vou medir na casinha, deixando sobrar um pouquinho assim, ó. De cada lado, pra ser o telhadinho. Marco e corto. Passar cola. E vou posicionar. E vou posicionar. Pra ficar um efeito legal, eu vou usar esses araminhos que a gente... Geralmente, pra fazer... Era meia de seda, antigamente, né? E a gente usa pra algumas coisas. E aí eu vou cortar, ó. Vou medir aqui. E vou cortar cinco... Cinco partes. Cinco pedacinhos. E aí, vou dar uma levantadinha na primeira vestidinha aqui, pra mim colocar os quatro fiozinhos, né? Então, ó. Eu subo e depois, se você tiver um dedão assim, desajeitado, que nem o meu, pode usar um alicatinho. E vocês vão vir aqui, ó. Vou segurar e vai colocar na casinha, tá? Então, eu subo bastante a ponta lá em cima. Depois eu puxo pra baixo de novo. Pra ficar mais real, né? Fica mais legal. Porque é só pintar. Eu vou dar uma sombreada aqui na casinha. A parte do telhadinho. E nas laterais, eu vou sombrear de azul. Eu tô indo com o braço lá longe, né? Poderia colocar o meu giz pastel aqui pertinho? Poderia. Mas a pessoa coloca? Não. Ela passa com o braço, por si. Ai, ai. Só um dedinho aqui, as laterais. Jesusinho. Tá prontinho o nosso quadrinho. Olha que belezinha. A mensagem que eu quero passar com esse quadro é Seja leve. Então, vocês podem optar por deixar assim, sem mensagem nenhuma. Ou pode vir e escrever também aqui. Seja leve. Que fica bem bonitinho. E aí, pessoal. Vocês curtiram a aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um quadrinho super fofo pra decorar o ambiente. Quem é a doida do quadro, que nem eu, vai amar com certeza. Eu amo aquelas paredes cheias de quadros, sabe? Gente, eu sou apaixonada. E não precisa combinar, não. Não precisa ter nada combinando. Porque pra mim, decoração de casa não é decoração de revista. Pra mim, decoração de casa tem que contar a história. Decoração de casa tem que ter um pouquinho da alma de cada morador daquela casa. É isso que importa, que deixa aconchegante. Enfim, é isso que eu amo. Conta aqui pra mim o que vocês acham sobre decoração de casa. Se vocês pensam nisso também. Ou se vocês gostam das coisas certinhas. Você chega na tua casa e parece que é uma revista, né? Não tem expressão. A pessoa não te conhece olhando a sua casa. Eu gosto que a pessoa olhe na minha casa e já me conheça através da minha casa. Eu acho isso demais, super interessante. Bom, então vamos lá. Como prometido, alguns vídeos aqui do canal vai ter sugestão de preços no final da aula, né? Como a gente já fez no outro quadrinho, né? Esse aqui também é o mesmo valor. Eu paguei R$4,00 na moldura. O gasto de massa também ficou em torno de R$3,00. Então, aqui não teve aplique nenhum. Então, a gente gastou R$4,00, R$7,00. Você pode vender tranquilamente a R$29,90. Então, é um quadrinho bem bacana pra quem faz feirinha. Agora, no final do ano, como opção de presente, né? Pros amigos secretos, pros familiares, amigos. Enfim, são ótimas opções e o preço é super acessível. Claro que essa realidade vocês vão trabalhar aí de acordo à realidade de vocês, tá? Às vezes, na região de vocês, vocês conseguem vender por mais. Ou, às vezes, por menos. Então, isso aqui é uma sugestão, ok? Eu deixei aqui também, ó, um outro modelo de quadro que eu fiz. Mais, assim, puxado pra arte, vamos dizer. E eu gostei também. Esse aqui eu ainda deixei como quadro. Mas eu provavelmente vou tirar e colocar na parede porque eu amo. Então, ó, dá pra gente criar muita coisa com biscuit. Biscuit é um material que a gente consegue desenvolver coisas incríveis com ele. Coisas que a gente vê em MDF, pintura, EVA, papel. Tudo a gente consegue reproduzir em biscuit e fica muito legal. Então, não é desculpa pra você falar assim, ah, eu queria tal coisa, não tenho dinheiro, mas eu faço biscuit. Então, faça, amiga. Corre lá, faça. Faça e aconteça, com certeza vai ficar lindo. Me mostra depois, tá bom? Lá no Instagram. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, deixe seus comentários e venha ser membro do nosso clubinho. Eu espero por vocês lá na nossa comunidade privada. Lá não, é aqui mesmo, gente. É aqui no YouTube, na nossa comunidade privada. Beijos criativos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.